Eu tenho tudo aqui, filho Deixa eu ver se vai Mandar mensagem aqui pra gata aqui rapidinho Correto, Netzinho? Mandar mensagem pra gata? Não dá, tem que mandar, pô Tá derramando aqui, gente Tá correndo aqui não, né? É Aí ela ouve aí, depois ela... Os caras não gostam de tu, tá vendo? A gente que, Adriano? Já comunicou, pô A gente que, Adriano? Nada Fala pra mim de que que tu tá rindo, Adriano Eu tô aqui, eu não Salve, rapaziada Salve, salve, meu filho Fala, rapaziada Ai, cara, gente, pra caralho Ó, esse buruada subiu também, fi Que isso, quanta coisa Tô tranquila, gente tem aqui no celular aqui Pra ver o chat, rapaziada Salve, rapaziada Saudade, meu mano Tode Fala comigo Cheguei comigo Cheguei e se me mandar salve Que isso, pra comigo, velho Que isso, que velho ST4 Mãe, que hoje tá fechando o quê, cara? Merda, cara Dá uma divulgada aqui, rapidão aqui Coisa, coisa rápida Compartilhava, compartilhava Dessa maneira Eu achei que eu ia compartilhar pro brigadão, mano De coração, mano Obrigado, cara Muito obrigado, cara Stream On Fit dupla Ê, dupla Ai, vocês são um viadinho pra caralho Drianinho 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 Caralho Mário do Vianinho Ai, tem o CDC na página do Crossfire Brasil ainda, filho Tá maluco, rapaz Trabalho lindo Nem brinca Pode nada, tá maluco, cara Nem brinca Você vai pegar no TV, calma aí Caralho, Drianinho Trabalha a mídia lá pra mim Dê essa moral aí, cara Que isso, cara Ai, entrando no mão boi, entrando no mão boi Entrando no mão boi, entrando no mão boi Para os caras ouvir vocês Eu gosto só, hein Ai, eu vou tacar a página do Mendonça, filho Caguei Vivi tacando na porra da minha página Podcast Já, 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 fi Salve, meu capítulo Salve, meu crio Ó, quando ele só dá um podcast Calma, calma Drianinho Hoje é o DJ Drianinho, rapaz Era do podcast Opa DJ Drianinho delas Delas não, né, Drianinho Delas não, delas Drianinho delas Drianinho delas Dela, ah, Drianinho dela DJ Drianinho dela 단inho dela Hihii Drianinho delas Aí bora tô na mão boi, mano Bota aí, ô Já tá já? Aham Tô entrando, pera aí Ih, acho que tá aqui duas vezes na página Ih, tá aqui duas vezes na do mundo Nossa, caiu o pau, mano Parê rapaziada Aqui na bela arrasta, na cara! Caralho, o Dani me tirou, você desceu da página dele, cara! Cara, que moleque... Caralho, que moleque otário, cara! Tá vendo? Tá vendo? Depois o cara só... Vamos ver as coisas! Caralho, moleque mó otário, mané! Claro que não! Caralho, moleque mó otário aí! Deixa ele só! Que babacão, mané! Ah, tirou vocês na minha página... Tu viu o moleque, cara? Você viu isso aí? Ah, é por isso que eu vou quicar esse cara, mané! Rap de deviso, mano! Cara otário, mano! Vocês tem que colocar só no camp! Campo tudo mais alto! E aí, mano, Renan Região? Pô, nós tamo em que lugar nos campeonatos, tá vendo? Terceiro, né? Terceiro! Mas logo, logo nós tá ali pelas beiradas do... Já já nós tá ali pelos acessos ali, vamos ver melhor fora! É que tu me entende! Na minha época era x1, tu e nada, mano! Deixa ele! Minha consciência tá limpa, rapaziada! É isso aí que é desumildade, tá vendo? Tô com o cara aí, ó! Anos! O cara começou a... O cara começou a pegar uns vizinhos aí e agora tá querendo tirar onda com a minha cara, tá vendo? É isso aí que acontece, rapaziada! Mas é isso aí, é isso aí mesmo! A vida é isso aí mesmo, rapaziada! A vida é isso aí mesmo! Vou fechar o YouTube aqui no PC, rapaziada! Tô brincando, hein, rapaziada! Qual é a quadraninho? Convidou já? Calma aí, treino mambo, calma, calma! Treino mambo! Bravo! Calma, acaba um pouquinho! Um pouquinho nós vamos botando no padrão stream! Calma! Calma, calma! 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 Captura de jogo! Calma! Agora convida na ranked! Convida na ranked primeiro! Calma! Calma, Adrian! Não afoga, não! Qual é, mano? Entra no jogo aí pra convidar vocês, pô! Não, eu vou convidar! Logo aí, logo aí, logo aí! Chama o Will pra Du! Ele dá um salve se eu sou fã dele! Pô, mano, tipo, o Will tá dormindo já, rapaziada! O Will tá meio gripadinho esses dias aí, ele tem dormindo bastante cedo! É, rapaz, tem que ver a voz dele, rapaz! Meu, 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 meu! É, Du, mano! É, ouço, rapaziada! Ó, divulguei na minha, hein! Tô vendo aqui, deixa eu ver! 152! 152, vamos ver quanto é que pode subir! 152, ó! Caralho, Dani divulgou, rapaziada! Moral, moral! Ai, quer dar moral, quer dar moral mesmo? É lá buscar a agunha, velho! Desse free, sai não, moral! Isso é uma prova de... Ai, isso é uma prova de lealdade! Ai! Vai provar que tu é leal! Caralho, não, não, não! A câmera vai pegar ele passando aqui atrás e indo lá pegar a agunha pra rapaziada! Caralho! Não, ele não tô acreditando! Bravo, bravo, bravo! Jogou muito! Aproveita e pega oito, Thiago! Jogou muito, jogou muito! Nunca mais sai dessa porra! Três! Três! Pega três! Maluco! Fica vendo até pro meu rei! Fala, meu mano! Embras nós! Ué, mano! Logo aí pra vocês dois, cara! Logo aí, cara! Logo aí, vou logar! Porra! Ih, já logo já vim soltando podcast também quando voltar! Na conta do Pings, né? Toma essa merda aí! Tanto faz! É, logo lá no Pings! Logo lá no Pings! Ué, rapaziada! Tô jogando na conta do Dani, rapaziada! Por que que acontece? Caralho, ai, Dreninho! Ai, rapaziada! Que isso! Jogou muito, Dreninho, rapaziada! Trabalho! Passa agora! Rapaziada! Conta aí, pô! Rapaziada! Logando a conta do... Do Dani, por que minha conta é... Eu tô elogiobando aqui pra ele aqui! Que ele é platininha ainda! É, eu tô logando, tô logando! Mostra o baú! Baú tem nada! Ih, falando em baú boa, rapaziada! Trabalho lindo! Pra dar uma mistura aqui no baú aqui! O baú do Dani tá ao suco! Caralho! Olha o baú desse cara, mano! Não sei que ele mata ninguém, mano! Aqui, Nath! Aqui, Nath! A gente tá sentindo! A gente tá sentindo! A gente tá sentindo! A gente tá sentindo! Quarto alto! Porra! O cara quer falar que é o alto do time ainda, mano! Bate no bag 4, cara! Só convida ao bom! Deixa eu sair igual aí que eu sou boa louca! Não guarda ela, não! Não guarda não! Que que é o platininha? Quem é o elo mais alto? Eu! Corrida aí então, pô! Caralho! É o melhor mando aqui, ó! Lança 10 minutos de tambor! 1990 do Somália sucessada! Aí é o osso, filho! Esse cara tá na vida! Ele tá pintado já, filho! Tá nas cor que ele gosta! Não vou nem mexer, senão depois ele fica falando no meu ouvido! A voz do Nath tá bugada! Por quê? Fala aí, Nath! Alô! Alô! Alô, rapaziada! Cadê aquelas caixinhas aí? Cadê as caixinhas? Brabo, criou! Jogou um monte de essa criança aqui! Tem essa! Tem essa! Tem essa! Tem essa! Caralho! Tô conta do Dani, rapaziada! Posso sair abrindo assim, não! Foda-se também! Me exclui! Me tirou essa DC da página dele pra largar do seu otário! Aí eu vou convidar ali! Calma, calma! Convida ainda não! Que eu vou abrir tudo aqui na conta dele! Pra ele largar do seu otário! Cadê as outras caixas? Caixa os EP também, foda! Gostar os EP também! Ah, eu não vou usar essa arma aqui não! Bora, convida! Drenin! DJ Drenin! Solta o podcast! Bora, bora! Convida, Nath! Convida, Nath! Convida, Nath! Mas essa caixinha tá muito boa! Acho isso aí, viado! Tá bom, tá bom, tá bom! Bora, bora, Nath! Tá dando a minha cor na mão aí, mano! Que bagulho! Que? Tá dando a minha cor na gargulhe não? Não, né? Caraca, gavão! Que tal que foi essa porra, velho? Acordava o moleque, velho! Baixo aqui! E aí, cara! Citaram, citaram, citaram! Citaram, citaram! Citaram, citaram! Citaram, citaram! Citaram, citaram! Citaram! Aqui na terra! Aqui na terra! Aqui na terra! Citaram! Citaram! Trabalhou lindo, velho! Agora eu citei! Bora, bora! Até meia! Convida aí, Nath! Tá saindo! Tá saindo no som aqui! O microfone! É o que é Nath! Tá saindo pra vocês? Tá saindo! Tá saindo! Tá ouvindo a música? E aí, tá saindo! Citaram! Citaram! Tá saindo! Citaram! Tá saindo! Tá saindo! Tá bom! Bora! Vai pra ouvir então! Vamos jogar! Citaram! Não tem coisa! Citaram! Citaram! O que você fizer desse cara, mano? Eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou! Tá, tá! Ah, essa Barret é muito ruim, cara. Eu esqueci, cara. Olha, é muito ruim essa Barret, cara. Olha isso, cara. Muito ruim. Ih, eu tô no Hacked. Eu esqueci, cara. Como é que faz? Aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus. Caralho, caguei. Eu saí quitando pra trocar a Mia, pra trocar a Barret. Ai, meu Deus. É um fusão ainda, não? Me senta aí, me senta aí. Caralho, caguei. Caralho, caguei. É porque eu esqueci, cara. Essa Barret é muito ruim, cara. Que tem laser, cara. É muito ruim, cara. Tô falando? Caralho, treininho. Joga muito, cara. Aqui é espetar, rapaz. Olha aqui. O que é que você tá falando? Ué, pra que você tá falando? Pega. Pega. Não vou jogar com essa coisa da bate não, muito ruim. Ah, dava pra ter trocado a bate, então eu saia rapidão e voltava. Trolhei, morreu. Deixem o nó, deixem o nó, deixem o nó, deixem o nó. Vamos ter a bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Caralho lindo, né? Joga muito, porra. Agora eu... Ué, coloca o DJ e não pode sexo. Ué, rapaz, não pode palavra não. Jader não solta essa aí. Jader não solta essa aí, deixa Jader não soltar. Aprenda pra... Gatando pra queira aqui. Estão, estão, estão. Bata para sôni, porque... Coma que a pessoa não caiu, se eu não sono! Caralho, meu, mas eu com... Olha, isso é a última pão. Não, 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 não. Tem um aqui que tá passado, não vai ser o meu. Sim, sim, sim. Tem bem. Eu não estou conectando, mas... É, eu não estou conectando. É, eu não estou conectando. Um trabalho lindo. Ah, rapaziada, pode que a gente tá rolando dia dele ainda que a pessoa Ah, trolei, botar a cara de novo, é, lá no cardinha de fundo, cardinha de fundo, no trabalho, só que hora que, aí, só que hora que, rapaziada, dois caralhados, né? Opa! 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 E pelo que falou, cuida bem de vinhoso, com a cidade que eu sei lá. Olha a batidinha, como é que vem? Essa porra parece que aumenta do nada, mano. Calma aí, calma aí, começa não, começa não, começa não. Vou botar baixo aqui então. Ajeita baixo aqui, calma aí. Ah, o pai vai ter que botar cópia, covarde. Caguei a conta dos alimentos. Tira o serviço da página dele. Tá lá. I'm gonna get it! Vai ter que botar? Olha que levamento. Isso é muito engraçado. Ah, meu Deus. Cadê o bote? Pera aí, me cumpre agora. Aqui, bora sim. Cara, olha esse cara, cara. Esse cara é ruim por causa disso aqui, cara. Pô, cara, deixa a galera por último, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pera aí, rapaziada. Pera aí, rapaziada. Ué, rapaziada. A patroa que tá dando esporra, rapaziada. De uma forma. Esse cara não gostou da música, não, rapaziada. Convida, convida, convida aí. Pai. Convida, aceita aí. Bora. Pô, desculpa aí, patroa do Viana, entendeu? Pô, fica com a tira-tua aí, rapaziada. O J Melzinho que tá tocando. O J Melzinho, toca a terra. Bora, 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 bora. Vai roxar o que hoje? Mestre? Bora? É, bora. Bora, fi. Qual é a meta, pô, J Melzinho? É a meta, plantina 6. Eu tô aí, pô, bora, bora. Caraca. É, bora, bora. Agora ele bate. Bora, bora, bora. Para aí, bora aí, bora aí, bora aí. Para aí, bora aí. Não, bora aí, bora aí. Ah, ninguém parou, mano. Ô, 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 ô. Eu tô no meio, cara. Tá no meio, tá no meio. Tá no meio. Ih, pô, vou botar um, vou botar um granal. Eu também tenho meio de algo. Ah, tô no B. Meio de algo. ??? É um granal não. Não, exatamente. Não, exatamente. Não, tranquilamente no garoto não. Não, aliás. Não, não é. CHOL Yeah Rapaziada, eu tô perguntando que mapa é esse, mano. É bem parecido. Todos são 2C2. O Mega Man É do Studio, néесто. Ai! Ai! Pela o cara aí, vê o que ele tá fazendo, mano. Tá piorado aí, velho. Não, agora virão. Tá carente, cara. A China é filho da mãe, cara. Ai! Dois em cima, mano. Ai! Ai, ó! Tá coroa? Tá coroa? Tirolei Foi fora de pé. Ai, tá... Tá com ela. 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 Crolei. De novo. Ah, eu sou o tiro! Pô, pô, pô. Eu sou o tiro. Eu sou o tiro. Eu sou o tiro. Crolei, mano. Perdão, perdão, perdão. Eu sou o tiro. Eu sou o tiro. Perdão, perdão. Vamos ao, vamos ao, vamos ao. Vem, 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 vem! A gente vai lá! Respeta o alto, você vai lá! Vem, vem, vem! Faz um, mais um Mata os caras! Ah mano, desvite o cacete! Vem, vem, vem! Não tem ruim! Vem, vem, vem! Os caras ficam gritando, mano! Como é que foi aquela boca de chinesse, cara? Monta aí, monta aí, porra! O cara fica gritando, mano! mano mano. Bora otário mano. Ah, tô boladão agora. Esqueça também. A QS também, só porque esse cara me esqueçou. Que esse cara me esqueçou também. E o que é esse babaca? Esqueça dele, subiu dele. Tu vai tomar QS aí só porque eu tô boladão. Pera cara, abrindo agora. Pera ganador, pera ganador. Vai na gola. Caraca. Como é que é esse cara mano? Caraca, mano. Eu já mutei esse merda já. Matou, matou, matou. Vai dupla, joga muito dupla. Passaram B2, passaram B2. Passaram B2, passaram B2. Passaram B2. Errou, morreu. Ah, é igual no BR essa merda, cara. Os caras tem que ser beat, cara. É igual no Brasil essa porra, mano. Tch, 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 tch. Cabe cara, caraca, mano. A ideia de querer? Maravilha do resto tem medo de... Caraca, tem que ir acompanhando a mesa mãe. Estresse, barulho, grunda. A matura é? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Marotar, marotar, marotar Marotar, marotar Olha ele Maldito Tá canhado Abra o escuro baixo dele Abra o escuro baixo dele Olha, olha, olha Olha, olha Banguei, uma Olha, olha Ah Porta, porta Não Não fala nem nada Não fala nem nada Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer Não, pode ter passado, passou sim Sem respostas Ah, tem pra mim, tem pra mim, Dupa Ah Vocês estão bem, cara? Caraca, mano É Ticão e Teco na B2, cara Onde está? Onde está com os dois para a frente aí? Confia, confia, confia Confia É, vale, vale, vale Primeiro já foi o primeiro Olha o Tardineiro, mano Opa Galinho viu antes de parar o cara aí É Onde está o outro? Fala, fala, fala É O carro aí, meu É Essa é a direita É o carro Fala Fala que o carro vai pegar Quase ou mais um Vai estar na direita Na direita Se não perdeu Se não perdeu Tinha morrer Passou um erro Vale errar Pra ficar um nerd aqui Dá na cara Dá na cara Mert O que é isso aí, cara? Tá vendo derrama aí? Falando rodoçando a tchaca aí? Ah, acho que ele caiu, mano. Tá caído, pô. Acho que dá pra desligar o VPN, né? O VPN tá ligado, né? Desligar o VPN, pô. É, pô. Desliga, pô. Pode desligar o VPN, pô. Ué, rapaz, desliga o VPN. Se você não cair, já sabe. L sev. Ai, mas agora... Agora não vai se detravar, não. Lá tudo 8. Lá Parkinson. Ai, baranda, posso barana 1? Ai, baranda, posso barana 1? Ah, meio meio ainda, meio atrasado Foda agora Ai, olha Ah, trolei Cara, tiro isso que eu errei, cara Merda é essa, mano Neninho, esse podcast aí tá o suco, né, Neninho Pô, tu soltava as maneiras antes, hein, cara Esse podcast eu não tô entendendo, não, mano Solta verdadeiro aí, filho Bota lá, bota aquela lá Que nós escutamos direto lá Caguei, caguei Ah, burrão, Nath, na moral Calma aí, calma aí Bota aquela lá que nós escutamos direto, caga Caguei, caguei, caguei Caguei, caguei, caguei Caguei direito, não, direito Ah, pode ser bem, né, cara Por que eu fui Deus? Faz um fundo Dois fundos, dois fundos, dois fundos Neninho, bota aquela lá que nós escutamos direto, Neninho Calma, 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 tá carregada Dois fundos, caramba Sacou suas amigas pra lá Tem mais fundo? Buraco, acho, mais um Vira aí Buraco? Ah, calma Tá vendo Ah, varanda, 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 peraí, varanda Ah, tá, você pode ter que ir Bota aí, bota aí, bota aí, pode fechar Não, bota, 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 cumpia Não, pô, que nós ouvemos direto, Neninho Aqui, lá, aqui, lá É, pô, caga, caga Vai Tem palavrão? É, não sei, pô Calma, caga, caga Se tiver YouTube me dá strike Vou falar igual eu Tô ganhando essa merda, é minha? Subiu fundo, subiu fundo Subiu fundo? E aí, família, seu nome é Gabriel Stary Grava, tem que ter que ir Agora vai ver a vida dele, rapaziada Bairro do Jaca vs B Bairro vs B Bairro vs B Bairro vs Bairro É assim, ó Só pra lembrar que é um mínimo Futebol assim Ó, blaguei a covarde E te cara de chão Dois fundo, dois fundo Ah não, um fundo, aliás Fodeira, linda, de maluco Tá demoralizando Vai bater, você Agora, eu não quero me esgraça Não dá mais Cadê ele? Dá uma briga sim Fala na porta, vai só de direita Aí, abriu Vamos Caga, não dá mais Bairro, não dá mais Caga, não dá mais Não, eu deitava no fundo antes, bosta na neve, velho, já. Aí ele ficou no fundo. Isso que é ele? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. E aí? E aí? Pra mim, ó. E aí? E aí? Trouxe. Trouxe. Em plenchan. Ele fez uma briga na outra. Vai com chuvasa, amiga, pra lá. A infa, a infa, a infa, a infa. A infa, o dreninho. É isso, Graninho. Espera até agora, na moral. Parece que pode fazer melhor assim. Não tem palavrão nossa aí não, pô. Não tem palavrão. Vamos começar, eu tô falando. Não tem palavrão nenhum. Não tem palavrão. Não tem palavrão. Como é que é que o Gabriel está falando, é isso aí? Cadê? 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 E agora, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem, vem! Bárbara, bicho! Vamos, chá! Vem, vamos, chá! Você vai fazer o que? Vá, vai! Vai esquerda aqui! Vá, então! Não tem direito, não. Mentira. Mentira. Não foi na cara. Não foi na cara, aquele primeiro tiro lá. Vai, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu tirei de novo, cara. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem perto. Você quer subir a proporção? Vem perto. Isso vai ocupar. Ah! Amor fica... Do lado agora que você tem da área Bennet. Fala rápido. As longas boas! Olha aqui. T goinstra-dir嗎? Obrigado, jogado, jogado. Obrigado. E o meu meado também. Olha o dedo. Ele viola, está no viola. Ele viola. Ele viola. Não fudei? Ah, deixa o fundo. Ó três. Olha o buraco agora. Tem não, tem não, pode focar eu ver. Olha o buraco agora. Ah, mas tem 15 bonecos, mano. Caralho, mano. Batina 6 para 11 é osso, viado. Que isso, cara. Que isso, cara. Caralho, batina. Que isso, cara. Que isso, cara. Que isso, cara. Caralho, já está virando aqui, cara. Que isso. Caralho, está debaixo, Caralho. Ah, estou ligado. Está com 20, vai mesmo. Olha isso, cara. Caralho, a gente perdeu o ranking no platina com três, velho. Ai, você vai ver qual é o... Also out do dia. O Brad em dica para brinquedo. Olha a pergunta. Aépustos. Quer ouvir sobre fight em bagulho. Que isso, cara. Bota o rapper, bota o rapper. Vou tomar aquele звонho, velho. Coração do rapper também, motorista com rap também. oma de troca do rap também. Tira essa porra aí, viado. Alvo que fiz andando d�. Tira aí, viado. Sim,an göl,心.. As 대통령es basilicides . Fica com essa porra. Acala aí, calma aí. Vou botar uma poesia acústica. Não, bota não, bota não, bota não. Papo de visão, mano. Vou tomar um strike, sem zoar. Poesia acústica? Toma um strike, toma um strike. Toma direitos autorais, sem zoar. Poesia acústica? Toma, acho que só o podcast que não toma. Porque é música aleatória. Sem zoar. Tem várias músicas aleatórias, tá ligado? Aleatória. Ah, então vamo sem. Não sei música mesmo. Quer cantar ou não, Adelinho? Chamei, chamei. Pera aí embaixo. Pera aí embaixo. Pera aí, pô. Ali! Que isso? Ah! Que isso? Dois fundos lá, cara. Como é que eles passaram ali? Comeram a tripla, né? Não, comeram a tripla. Pô, mano. Se eu botar poesia acústica aqui, eu vou tomar direitos autorais, rapaziada. Acabar tomando strike. Já tomei strike uma vez por causa dessa parada já, que eu botei a música do Freud uma vez. A música de podcast não toma, não. Eu acho. Se tomar também, tomei aí. Caguei. Ah, faltou matar outro. Eu acho que é podcast. Tem que ter podcast também. Tem podcast lá, Adelinho? Deixa eu conferir na minha. É. Vai conferir no seu set. Confere aí. Confere aí, confere. Tinha um podcast lá e te solta. Ai, como é? Ai, joga muito. Ó. Pegou a info, varou. Tomou a flecha, tá muito cego. Ai, a flecha aqui é muito roubada, né? Cara, foi nas costas do cara. O cara tomou muito cego. Puta que merda. O cara tá aqui na esquerda dele. Joga muito. Calma. Pô, eu quero puxar uma panela ali. Joga muito, viado. Que isso, cara? Palhaça, você palhaçou pra mim. Eu quero uma frigideira, mano. Vá longe. Essa coisa aqui que eu nem imagino nesse jogo. Abaixa um pouquinho. Bota de um pouco mais abaixo, só. Falei lá também já, mano. Falei de maluco legal. Bora, bora, bora. Tem um hotel ali na cara. Esse cara... Pajado, vlá. Hotel, hotel, hotel. Aqui onde a gente tá? É que esse cara aí tá virando parede, velho. Vai subir, ele vai subir hotel. Tá viradona o cara. Os caras vão morrer, velho. Olha lá, olha lá. Ele tá aí, ó. Que isso, cara? É que nem... Nenhum, na hora do meio lá. Pô, acho que eu estou indo lá, Drenin. Estou indo lá, Drenin. Estou indo lá, Drenin. Pode ir, que eu estou indo lá. Pode ir, que eu estou indo lá. Ai, FD, nem FD, nem FD, nem FD. Eu mato, eu mato, vai conectar. Vai, 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 conectar. Pode ir. Trolei, vai. Vai, vai, vai. Ai, conectar. Ah, conectar, conectar, conectar. Do quanto eu pulei. Esse F do meio aí, ó. Ah, eu pensei que ele... Ah, não, não, trolei. Eu pensei que ele ia comer embaixo, cara. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos lá. Vamos lá, Drenin. Sabe qual a conta do Drenin sim, mano? Minha conta é... É mestre, mano. Os menor estão no platina ainda. Não dá pra jogar com eles se eu jogar. Se eu jogar com a minha, não dá pra jogar com eles. Ah, nem ferrando, cara. Nem ferrando, nem ferrando. Nem ferrando, nem ferrando. Nem ferrando. Com uma, costa, uma das caixas do ar. Só o meio? Só o meio que eu acho. Vou jogar o meio que. Que descanso. Que descanso, mano? Ok, com certeza. Coloca a flecha na cara, você faz de pé. Eu vou morrer ainda de bucho. Acho que deve estar aqui, mano. Onde, cara? Ah, eu ouvi, mano. Ah, calma, né? Caralho. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Cara, cara, garagem, garagem. Se a gente jogar contra eles, só na esquiva. Olha que ele voltou aí, voltou aí. Come ele, Drano. Vai ele, vai ele, Drano. Cadê ele? Base, base dele, base dele. Aqui, ó. Esse cara tá miradão. Ele vai mirar aqui, ó. Fale isso aí, cara. Tá mirando, tu tá mirando muito. Vai vir meu pai vir tua mira, tá? Esse cara tá muito bom, filho. Tu tá muito ruim, filho. Seis pra onze, um pra dois. É, osso. Vamos com as play de camp? Carregue, carregue. Faltou o cara ainda. Dois bases, dois bases. Faz ou meio? FB. Proveio, troveio. FB e base sendo agora. FB não vendo, você não dá base só. Oitenta e um de um. Não, meio a um, meio a um. Sabia, cara. Sabia, moleque. Tinha certeza que tinha um ali, moleque. Nossa, eu fiquei gravado uma montagem. Que aneia, sou o do seu Twitter. E aí meu parceiro, for'aui, o time me makes. É nóis, é nóis. Nossa, você faz um suco. vá lá, velha, velha, velha. O que é que eu não ganhei? Caraca! Vai seriio, vai seriio, vai seriio. Não tem nada aqui. Eu não vou afundar. Eu não vou cair. Eu não vou cair. Vai quebre não é? Vai quebre não é? Vai escoar, vai escoar. Eu não sei com ele. Olha quebre. Não, não. Conequear, conectar, conectar. Um A de carinha. Caralho. Tem um A, tem um A aqui primeiro. Ah tu conectado? Aham. Que isso? Um embaixo, dois A, um bancadinho e um embaixo. Um tripla de A, um suíço, um bagulhinho e outro chegando. Ah, chega a primeira, mas tem um bom. Aham, tem um bloco no corredor, deixa eu ver. A direita vai subir primeiro. Ah, nem fudendo. Porra, mano. E aí? Eu sei. Ah, os caras vai pular, mano. Ai, eu vi, eu vi. É o meu ver também. Se eles estão espertas, eles não importam. Põe. 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 Não quero ir para o outro, gente... O que é isso? Pouco ele! Ninguém tinha corrigido! Pouco ele! Passa o Konekiar esse bar aí, mano... Garage, garage! Vai lá perto, cara! Vamos lá... Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E esse que eu tenho de mirar para baixo ali meu? O cara pode não tá ali. Eu tenho que mirar para baixo ali. Não tá ali não, pô. É isso, cara. Fiquei tudo debaixo ali, igual o do retardado. É, tá o básico. É, mano. Tu tá querendo um vídeo? Não tô na hora, né? É isso, que ele não. Ai, eu nem que vi um. Ah, minha chuta está caindo, mano. A Nex está se possibilitando, então. Nex está troca ali. Isso aí é a outra. Calma não, calma não, o babaca está de sacanagem lá. Bateria? Puta para carregar. O capa está indo, está lá. Tá, vou pô, vou pô. 2x2 aí embaixo de meado, mano. Ei, Leandro, capa 7. Tem capa, tá? Você tem um tiro só. Você tem um tiro só, não? Você tem um tiro só, Adriano? Aham. Vai capa, então. Vamos pegar a bomba. Que isso, cara? Tira 25, cara. Tira o bomba dele, Adriano. Tira 25. Como é que você tem um tiro só, então? É, você mata o cara muito rápido, cara. Vou terminar a lição antes, então. Não é que dia para jogar com 3 sim, mano. 3 e 5. Mano, que música merda. Calma, calma, calma. Olha, puta que pariu. Aqui ó, 15 minutos, right. Sai de quem? Sai de quem? Calma, calma. Tá, ó. Eu vou tomar direitos autorais. Estou assistindo que eu vou tomar direitos autorais nisso aqui, filho. Vou tomar uns trackzinhos de leve. Pois é, só ficar um tempo sem fazer stream, você já sabe. Direitos autorais. Muito bem. Tá, mano. Conec-A, hein? Chiquei o favor, hein? Conec-A, Conec-A! Aí! Foguei ele! Fogo, ele nem pega! Caralho! Onde é ela? Tem que vir cá, vir cá nós! Boa, Adriana! Ficou aturou um, viado, foi mal! Tem que ser muito bom, é que eu achei! Ficou! Sabia, mano! Sabia! Eu tenho HIV, mas não é HIV! Vai, Luguzinho! Costa? Aham! Vai comer base, base, base útil! Ah, vou ali pra cá, vou ali pra cá! Prepara! Aí, tá aí, tá aí! Pode parar, tá aí! Ele tá louco! É... Vamos lá, onde? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Puxa, mano! Caraca, essa é a surpresa da manhã, viado! Caraca, essa é a surpresa da manhã, viado! Caraca, essa é a manhã que vai dar muito tarde, mano! Conec-A! 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 Não dá, não dá! Vamos fazer isso! Estou tentando um pouquinho, o genial é fácil! Acosta ai moleque, eu vou! É o apiano, cara! Calma, pode ter lá! Qual vai passar a conexão aqui? Muito bom! Muito fácil, eu acho! Não passou, não passou! Vai subir, mas está com HP também! Baixo, matei! Um subiu? Acho que sim, não sei! Peguei no bomb também! Valei para C4! Vai lá para a torre do meio, vou plantar para a torre! Vai subir, vai subir! Peguei na base! Estou fazendo a base! Vai para o topo! Pô, primeiro não? Sai, sai, sai. Deixa eu matar ele. Sai, 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 sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Agora você vai sentar. Capinha na potranca com o bumbum, ela balança e chora e chama. Hotel aqui, ó. Ó. Pega a visão, pega a visão. Aí, mano, cadê a arma? Ah, ah, ah. Ah, é um point. Caraca, 99, cara. Point. Bota o meu pouquinho, mano. Ah, mano. Que louco, que louco. Ah, mano. Tava com um. Vai dormindo. A ganhozinha, ganhozinha. Posso dormir não, rapaziada. Tem que treinar a mira. Tem que ganhar o próximo jogo. Ah, aí bota o DJ Rogerinho do Queirol Podcast 009. Qual é, Adrenaline? Ah, mas é esse xingamento. Muito xingamento? Não. Muito, muito. Leve tempo. Ah. Rogerinho do Queirol me quebra, mano. O que é, pô? 5 da manhã aí? Não, hoje são... O que são aqui? 3 da manhã, pô. 3 e 10, acho que tá cedo. Cuidado pra lá, não te dá. Perdi, vim aqui, vim lá. Não dá pra lá. O que eu tenho aqui, rapaz? 2,5. Tudo pra lá, não te dá. Ai. Tá na base, mano, mano. Tá na base. Não tem quanto ficou escalar a base. Isso. 9,1 do Arco Campos. 5,1 do Arco Campos. 5,1 do Arco Campos. Que isso, trabalho lindo, Duque. Fire na rua. Coloque agora. O que, eu não sei o que. Let's go. Mais, look. Vá, doutor. Apenas o Costa não muito atrasado. Ah, foda-se. Banguei aqui, foda-se. Mais um final, o que é esse? Foda-se na caixa. Dois doidos, mais um. Tá boba-lo. Dando preparadinho aí. Dentro, matei. Foi boa, foi boa. Vai com suas amigas pra lá. Eu ganhei nove pontinhos só, mano. Vamos lançar pra rapacear. Pode startar, pode startar. Tá starta aí. Bora transatar aqui, mano. Vamos lançar pra rapacear. Ih, caralho. Zanga, como foi seu primeiro beijo? E aí, Zanguinha? Liana, como foi seu primeiro beijo? Sei lá, mas nem lembro. Liana, achou alguma chinesa 10-10? Pô, achei não, mano. Lá aí, Zanguinha. Tu achou alguma chinesa 10-10? Que é a melhor pergunta aqui, ó. Achou alguma chinesa 10-10? Eu não achei não, tu achou? Eu achei, mano. Liana de maluco. Liana de maluco. Liana de maluco. Papo reto. Fofinha, fofinha. Que isso, cara? Sério mesmo? O que é aí? O que é esse chinesa aí? O que é esse chinesa aí? O que é esse chinesa aí que fechou? Como é, mulher? A Zoe. O que é esse chinesa aí que eu tô sabendo agora? Só conta pra rapaziada agora. Mais uma chinesa. O que é a Zoe? Vou te mostrar aqui, peraí. Mas qual é essa? Não, eu não conheci ela pessoalmente não. Tá vendo rapaziada? Eu não conheci ela não. Eu não conheci ela não, pô. A cara vem vir pra cá pra treinar, pra focar no campeonato. O que é isso, cara? É minha amiga. Isso aqui. Amiga, tu... Vem, joga. Paz, vambai. Tô no janelo. A linha é minha, apaz a direita. A linha é da cara. A cabeça dele, cara. A gente defunda, eu tô me esquecendo. Tô dormindo rapaziada. Rapaziada, vira rapaziada? Tô ficando encostando não, filho. Por que tu tá se encrencando? Isso eu não, filho. Empurra pra mim não. Ah, mano. Tô atingindo. Tá mais, cara. Olha minha tela. O que? Aham. Dois foguês. Tinha dois foguês. A cara bangou a meio. Caraca. Essa barra é do Chaco, rapaziada. Não é minha, não. Ai, papai. Por conta que é do Dani. O que aconteceu? Eu nem vi. Pela muito, cara. Aí, ó. Fala pra tutinho, hein? Filho. Fica melhor, hein? Fica melhor. Ok, vamos atingir. Ah, bolo. Não é mais rápido que eu. Falei. Passa pro fundo, passa pro fundo. Fala. Tá brincando embaixo, filhão. Pega o debaixo, pego rápido. Fabiou. Pega o embaixo. Embaixo em cima, porra, ferrou. Vem em cima, vem em cima. Vem em cima só, C4. Vem em cima aí, amigo. Tirei a mira, vou mirar a varanda. Vai ter varanda. Vai ter varanda, pô. Vai ter varanda, pô. Vai ter varanda? Ah, vai ter não. Não falou nada, pô. Vai ter medo do fundo, então. Vai ter varanda. Vai ter varanda. Vai ter varanda, pô. Vai ter varanda, pô. Vai demorar um ano esses caras, mano. Abre mais aí, Notch. Abre mais aí, notch. Abre mais um pouco. Tem aqui, Notch. Você quer roblox? Tem roblox, Prost? Não. Abre um pouquinho mais, pô. Não, não, abre o pixel. Pode vir do bom, né? Ah, vai ter uma varanda. Ah, vai ter uma varanda. Ah, vai ter varanda, vou ficar de pressão não, velho. Vai, varanda é minha raça. Vai aparecer aí, velho. Ó, tem que ficar a carneira contigo. Vai no bombe 1, vai no bombear. Ele tá aqui, vai tomar o seu volta. Já comeu aí. Dá anas, dá anas, caguei, boneco tudo reto. Ah, dois do bombe, dois do bombe, provavelmente. Caguei também. Ah, o cara vai vir em costa. Só porque eu vim pra cá. Varanda, varanda. Foi bom, foi bom. Ah, ele não... NICE! Pelo que balançar, porra. Vamos, porra. Ah, está malzinho. Vamos, porra. Nada mesmo. Não tem base só, mano. Porra, gente. Vá lá na base, né? Vá lá na base, né? Ah, mano. Vai lá na base, né? Vá lá na base. Vai lá na base, lá em cima aí. Eita! É o meu FB, mano! É o meu FB, porra! É o meu FB, porra! Entra aí, entra aí! Não, lá atrás, lá atrás ainda! Geral ainda! Salve o B. Arturiais! Ah, mano, essa música é tão merda, não tô nem ouvindo essa música! O que era o FB? Eu tô só falando sarra, sarra, sarra. Ai, cara, que ruim. Olha o Neninho. Caraca, Neninho. Ah, vou ruxar fundo a base deles, cara. Ruxar fundo a ruxo meio, caguei. Os caras vão ficar dando a base. Peguei o caçante. Foda-se, caguei. Não sei. Faz a base dele aqui, ó. Foda-se, caguei. Vai dar 50. Mais um, mais um aí, ó. Ah, Diana. Falei pra você. Faz aquela smoke, tá ligado? Que eu vou fazer aquela banha. Boa. 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 Boa o Direção Senna. Boa, quatro e ali, velho. Alco vai abrir. Boa, quatro. Maravilha, menino. Hop, quatro e ali, rozum. Boa! Ah, mas smoke, o cara começou... Cara, o cara smoca o próprio pé e fica dentro da smoke, é muita doentice, cara. Cara, é doente no VR, é bot da Tencent, é bot da Z8, é bot da porra toda, cara. Caraca, treco ruim tudo quanto é canto, cara. Porra, mano. O seu deus, cara, né, mano? Tira essa porra dessa musiquinha aí, mano. Essa porra de caixa é tão surto. O Diedreling tá reprovado. O Diedreling tá reprovado, mano. Pesadão boladão, xuxa. Eu pedi pra tirar a música há muito tempo, que eu sou o cara da igreja. Cadê o bicho? Opa, essa porra aqui não é meio o celular que conectou aí não, né? É meu, fã. Vem brinca. É, meu te conectou. Vem brinca. O cara vem cavalar, mano. Que raiva. E aí 2 aí dupla a flash do cara o a 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